Os associados do nosso Conselho Brasileiro de Oftalmologia passam a ter uma série de benefícios exclusivos, um verdadeiro CBO de vantagens. Apresento agora os benefícios do menu de serviços do nosso portal. Todos os nossos associados passam a ter o direito de fazer anúncios de compra e venda de equipamentos ou informar sobre equipamentos roubados. Esses anúncios ficam pelo menos três meses no ar no site do CBO. Acesse o nosso portal no menu serviços e publique o seu anúncio. Destaco agora a edição do Guia do Associado, que apresenta aos colegas os diversos produtos disponibilizados pelo nosso CBO e possibilita acesso ao contato de milhares de oftalmologistas, além de oferecer informações sobre a CID-10 e a tabela CBH-PM. Acesse o nosso portal no menu publicações. Nossos associados podem preencher o mini currículo e habilitar o seu nome e endereço de consultório para a busca no Procure Seu Médico, disponível no site do CBO, na página acessada pelos pacientes. O P2D é um prontuário eletrônico disponibilizado ao associado CBO. O P2D conta com acesso individual e por tipo de profissional, recepção ou médico, com módulo de cadastro, agenda e história clínica. Tire suas dúvidas direto com a P2D. A assinatura do termo de consentimento informado é fundamental para a nossa profissão. Por isso, disponibilizamos aos nossos associados vários modelos que contemplam cirurgia antiglocomatosa, cirurgia de catarata, transplante de córnea e cirurgia vitro-retiniana. Acesse os termos em nosso portal. A educação dos pacientes é importante para a prevenção de vários problemas oculares. E o CBO TV é o nosso canal audiovisual, com diversos vídeos educacionais. Nossos associados podem solicitar cada um desses vídeos para apresentação em sua clínica ou em suas páginas digitais. Solicite os vídeos por e-mail. Além dos vídeos do CBO TV, disponibilizamos ao associado o kit educação para os pacientes, que conta com folders educativos sobre as doenças oculares mais comuns. Os associados do CBO podem fazer o download desses folders em alta definição, adicionar a sua logomarca e distribuir entre os seus pacientes. No ano passado, o CBO promoveu minuciosa revisão e atualização do seu estatuto, que finalmente foi aprovado em dezembro em Assembleia Geral. Você pode acessá-lo no site do CBO.